Finalmente, depois de mais de um ano, quase um ano e meio, saiu o airdrop da Grass. Hoje, ela foi listada em várias corretoras e em uma delas foi na CoinEx, na qual eu já fiz o meu saque das minhas moedas para a CoinEx, só eu só não vendi ainda. Tô aguardando pra ver qual é a movimentação que esse airdrop vai fazer. Mas até que enfim, isso mostra que às vezes a gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar, a gente tem que persistir. Tem muitos airdrops que realmente não pagam, mas tem airdrops que pagam. E quando pagam, pagam bem, pagam ruim, mas pagam um certo valor que a gente pode estar utilizando de repente para outras coisas. Então, eu vou mostrar pra você agora como foi que eu fiz para fazer o saque, para aclamar para a minha carteira da Fenton. Depois, eu peguei e tirei da carteira da Fenton, joguei para a CoinEx e estão lá minhas moedas guardadinhas, aguardando a movimentação desse token. Que tem perspectiva de repente dele subir um pouco mais, né? Porque o supply não é tão alto assim. Mas vamos lá, vou mostrar pra você agora o passo a passo. Eu já fiz, não tenho como fazer de novo, mas vou mostrar tudo que eu fiz para você tentar fazer também. Aqui dentro da CoinEx, já vemos aqui o token lançado. O valor que está o token está agora a 69 centavos de dólar. Mais ou menos naquilo que eu falei nos nossos últimos vídeos. Eu achava que ela ia ser listada numa média de 60 a 70 centavos. Até 50 eu arrisquei, porque estava em média 1 real o pré-market, né? O pré-mercado. Então, como eu sempre falei, eu sempre avisei nos vídeos aí, quando eu falei nos últimos vídeos, né? Que eu achava que ela ia ser listada em torno de 50 a 70 centavos. E ela foi listada a 80, ó. Ela foi listada lá a 80 centavos na listagem. Claro que deu aquela caída, porque as pessoas correram, se desesperaram, venderam. Chegou a 65, voltou para 77 aqui e está essa oscilação aqui. Agora pouco estava a 66, agora já está a 72 centavos, é isso? 72, já não corrigiu ainda aqui. Aqui dentro da CoinEx, eu já tenho as minhas moedas aqui. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Grass, dentro da minha conta, está aqui, ó. Sou eu mesmo aqui, Harismar. Grass, 284 tokens. Está valendo agora 204 dólares. Eu não vendi ainda, porque eu acredito que ela deva chegar a um dólar. Eu acredito, mas não é certeza, pode ser que não. Tá? Mas depois eu tenho agora, ó. Consegui sacar minhas 284 moedas Grass que eu consegui aqui. E alguém pode até dizer, ah, mas aí é youtuber, conseguiu esse montão de moedas. Quem indicou pessoas? Não, nada disso. Vou mostrar para você aqui no aplicativo. Eu não tenho tanto indicado assim, não. Tá? Não é para ser youtuber, para fazer propaganda, não. Então, ó, eu tenho 36 referentes. 36 nesse um ano e pouco que eu tenho o Edgegrass. 36 indicados. E eu tenho... Aliás, eu tenho 47, né? 47 aqui, ó. Só que tem pendentes aqui. Eu tenho 36 aqui que conseguiram realmente... Aí, alcançar as metas da plataforma. Então, eu tenho apenas 36. E a quantidade dos meus ganhos aqui é que eu tenho dois computadores conectados aqui quase que diretos. Eu tenho dois computadores que eu utilizo para trabalho que eu praticamente não desligam ele. E como eles não são desligados, eu aproveitei e coloquei o aplicativo aqui para minerar em dois computadores. Então, esse é o motivo que eu tenho essa quantidade de tokens aqui, ó. Todo dia ganhando essa quantidade de pontos. Porque tem os referentes, claro. A gente ganha com referentes, mas também com os computadores ligados minerando. Tá bom? Então, consegui ainda 284 tokens e já fez o claim. Como é que você vai fazer o claim? Você vem para essa página aqui, a página de elegibilidade. Aquela mesma que você clica e foi lá para ver se estava elegível. Se você não tem mais, eu vou deixar o link novamente aí. Você vai entrar. Você vai ver a quantidade de tokens que você ganhou. E vai ter aqui embaixo o claim. Você vai dar o claim. E aqui na sua carteira Phantom, você vai precisar ter só lana para pagar a taxa. de gás, tá bom? Eu gastei aqui de taxa de gás, se eu não me engano, foi 50, 70 centavos em solana, tá? Para pagar a taxa de gás. Eu não tinha, eu coloquei mais um pouquinho aqui e consegui, então, fazer o saque, tá bom? Então, eu gastei cerca de 50, 70 centavos de dólar aqui em taxas da solana. Fiz o claim, veio para cá o grass. Não está mais porque eu já mandei lá para a CoinEx. E aí, depois que está aqui, ó, na carteira da solana, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar no token aqui da grass, tá? Eu vou clicar aqui na solana, ó. Você vê que eu já mandei, ó, já enviei minhas moedas lá para a CoinEx. Recebi aqui 284 moedas e já enviei 284 moedas lá para a CoinEx. Mas como é que você vai fazer? Primeiro, você vai lá na sua corretora. Eu vou aqui, no caso, na CoinEx. Vim aqui na CoinEx. Venham aqui em grass, ó, grass. Ou então, procura aqui grass. Vou acessar a moeda. Vou clicar em depósito aqui, ó. Depósito. Em depósito, eu vou, então, pegar o endereço aqui da moeda. Vou pegar aqui na rede da solana. Copio o endereço da moeda. Vou voltar lá para a minha carteira. Aqui na Fenton. Vai clicar na sua moeda grass, tá bom? Quando você faz o claim, ela vem para cá e ela adiciona automaticamente, tá? Você não precisa adicionar o token aqui. Ela adiciona automático. Vamos dizer que essa aqui seja a moeda grass, tá? Vamos dizer que é ela. Você vai clicar na moeda. Vai colocar aí enviar. Vai colocar aqui o endereço que você copiou lá da grass. Esse aqui não é o endereço da grass, tá? Toda a rede da solana. Coloca o endereço da grass. Coloca aqui em máximo, que é a sua moeda grass. E aí, seguinte e envia. Somente isso, tá bom? Só então, para a gente recapitular aqui como é que faz. Vem na corretora, a sua corretora. Eu tô aqui na CoinEx. Copia o endereço aqui da moeda. Vai lá na sua carteira. Vai na moeda que você já fez o claim aqui da grass. Clica. Enviar. Coloca aqui o endereço que você copiou da sua corretora. Coloque em máximo e envia. Pronto. As suas moedas vão direto lá para a sua carteira. Então, igual estão as minhas aqui, ó. As minhas grass aqui, ó. Aqui, 284 grass que eu acabei de transferir para cá. E aí, eu vou... É uma tentação, né? Aqui dá mil e poucos reais, né? A tentação a gente vai querer vender, né? Mas eu vou segurar um pouquinho aqui. Talvez, quem sabe, se elas chegarem em um dólar aí, eu não vendo. De repente, eu invisto em moedas sete. Que eu tô comprando moedas sete aqui na corretora CoinEx. Moedas sete é uma moeda muito promissora. Então, eu tô investindo em sete e tô investindo em brett também. Brett eu tenho comprado bastante aqui. Tanto com o dinheiro meu, como o dinheiro dos airdrops, né? Eu vou recebendo airdrop, vou transferindo aqui para a CoinEx. A CoinEx tem listado todos os airdrops que eu tenho saído agora. Agora, a CoinEx tem listado. Então, por isso que eu gosto muito da corretora. Mando pra cá e faço a negociação. Ah, eu quero vender agora minhas moedas. Muito simples. Aqui na CoinEx, por exemplo, você vem aqui, hein? Aqui em swap, ó. Ou trade ou swap. Tá? Vem swap, ou então em trade. E vou trocar minhas grass por sete, por exemplo. Duas mil e cinquenta e seis moedas sete. Não, eu quero trocar por USDT. Eu vou trocar por USDT. Máximo aqui de USDT, aqui. Máximo de grass. 196 dólares tá dando agora, né? Aí é só clicar em swap, pronto. Tá vendidas minhas moedas grass por outras moedas que você quiser. E vai de corretora pra corretora, né? Pode ser trade também. Deixa eu ver se aqui em trade também vai. Se eu fizer grass aqui, trade. Fazer trade aqui. Eu acho que no caso aqui não vai. O trade é só em swap mesmo. E aí vai da sua corretora, tá? A opção que tem aí. Se é trade, se é swap, se é vender, se é buy, o que que é. Pra você fazer então o trade e a venda das suas moedas. Então, pronto. Você só precisa ter dinheiro, um pouquinho de sua lana pra você pagar as taxas de gás. Tanto pra clamar aqui da plataforma pra lá, como pra enviar da moeda da sua carteira lá pra sua corretora. Eu não gastei nenhum dólar não, no total. Dá pra transferir todas as minhas moedas. No total geral, não foi nenhum dólar gasto não. Entre clamar aqui e transferir para a corretora. Então vai lá, ó, que já dá pra você fazer isso aí. O único problema é que tem que ter taxinha de gás pra fazer essa transação. Mas é bem pouquinho. Em compensação, a qualidade que a gente vai ganhar aqui, né, vale muito a pena. E aí, você ficou feliz com o que você ganhou aí da grass? Pelo tempo inteiro, né, que a gente ficou com o computador conectado? Claro, esse dinheiro que eu ganhei, aí, mil reais aí, não paga a energia que meus computadores ficaram ligados esse tempo todinho. Mas são computadores que eu tenho aqui, computadores que já ficam ligados mesmo, são de trabalho. E eles ficam ligados 24 horas. Eu aproveitei, jutei o útil, o agradável, né, instalei lá nos dois computadores e consegui essa quantidade de moedas. É, então é uma graninha aí, extra, ganho aí, é mil reais aí. Mas é realmente servir, né, aí pra, de repente, investir em outra moeda aí. Mas, por enquanto, eu vou segurar um pouquinho, vou ver qual é a movimentação, como é que se comporta a moeda. Se ela começar a cair muito aí, eu vendo e compro moeda 7, moeda Brat, outra moeda aí que eu acho que vai me dar mais lucro no futuro. E tem um outro aplicativo semelhante a Grass, que um dos inscritos nossos já me passou. Eu estou analisando, ver se vale a pena que a coisa eu já trago num próximo vídeo aqui pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito uma graninha boa, espero que você tenha saído satisfeito. E se você não fez nenhum do seu cliente, corre lá e faz também e manda suas moedas pra sua corretora. Deixa um abraço, pessoal, a todos vocês. Se inscreve no canal, deixa um like, se inscreve no nosso Telegram também, pra você ficar sempre por dentro das novidades, tanto no Telegram como aqui no nosso canal. Deixa um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!